Ainda hoje existe uma grande dúvida com relação ao que Jesus comia enquanto ele esteve aqui na terra. O pessoal pensa que Jesus, pelo fato dele ser o Criador, ele possivelmente não iria se alimentar de carne, de bovino ou de peixe, qualquer tipo de carne, de bicho vivo. Mas vocês parem para analisar comigo o seguinte, se ele veio para ser exemplo, ele andava com os apóstolos, você imagina Jesus, não, eu não vou comer peixe não, eu não posso comer peixe, eu não posso comer carne. O povo tinha cultura de comer peixe, mas não é que carne, eles comiam muito peixe naquela época, até porque havia muita escassez de comida lá. Então, como a maioria dos apóstolos também eram pescadores, eles viviam da pesca também, viviam de frutos e tudo mais, mas também da pesca. Então se Jesus deixasse de comer peixe ou qualquer tipo de carne que eles já consumiam anteriormente, automaticamente, até na Bíblia possivelmente, não sei se até que nível foi modificada a Bíblia, possivelmente os apóstolos iriam fazer o que? Seguir o exemplo do Pai e todo mundo se tornaria vegetariano. Vamos para o livro de Urântia, que tem uma passagem aqui que não diz claramente se Jesus era ou não era vegetariano. Mas se você sabe interpretar um pouquinho de texto, você vai entender o que está dizendo. Esse texto está na página 1392 do livro de Urântia, A Luta Financeira. Gradualmente, Jesus e a sua família retornaram à vida simples dos seus anos anteriores. As suas roupas e mesmo a sua comida tornaram-se mais simples. Eles possuíam bastante leite, manteiga e queijo. Desfrutavam dos produtos do seu jardim durante as estações próprias, mas, cada mês que passava, obrigava-os à prática de uma frugalidade maior. O que é que a pessoa se obrigar à prática de frugalidade que é consumir frutas? Simplesmente, eu não tenho condições de comprar peixe, não tenho condições de comprar carne, é por falta de dinheiro, condições financeiras. Até mesmo galinha, pode ser que eles matassem galinha lá, para poder comer, entenderam? Tem uma outra passagem também, que está na página 1493, onde diz o seguinte. Jesus comeu, lá naquela passagem que ele está lá no monte, que o pessoal da Bíblia interpretava como se fosse deserto. Ele estava no monte lá, e é onde se encontrou com Caligaxa. E mais a Caligaxa, Daligaxa, para poder trocar uma ideia ali sobre a rebelião. E estava escrito lá o seguinte, Jesus comeu frugalmente, enquanto estava na montanha. Ele absteve-se inteiramente de comida, apenas um dia ou dois por vez. Por que eles iriam relatar que Jesus comeu frugalmente? Se fosse uma prática habitual de Jesus só comer frutas, não havia necessidade de falar que ele comeu frugalmente. Ele apenas se alimentou daquilo ali. Vocês entenderam mais ou menos como é que era? E não é só essa passagem, como eu falei com vocês. Caso Jesus tivesse a prática de ser vegetariante, comer só vegetais, frutas, e se abster completamente de alimento oriundo de um animal que era um ser vivo, que depois foi morto para servir de alimentação, com toda certeza isso teria sido uma prática amplamente praticada por todos os apóstolos. Pessoal, se vocês gostaram do vídeo, se vocês acompanham o meu canal, não se esqueçam. Eu sei que às vezes vem pessoas aqui curiosas, querendo ver alguma coisa e tal, e depois vê o vídeo e vai embora. Mas, por reconhecimento do nosso trabalho, para poder ajudar e incentivar, se inscreva no canal. Se inscreva, porque assim você vai estar ajudando não a mim e o Leandro Reis, LR Malvore, como é o nome que eu uso aqui no canal, mas sim a propagar ainda mais os ensinamentos do livro de Urante. Beleza, gente? Muito obrigado, fiquem com Deus e até o próximo.